Oh, corta! Opa, op! Pra esquerda, mulher! Isso é bem pra cortar! Não, pra esquerda! Cuidado! Isso é bem pra fazer, né? Motorista! Motorista, caralho! Motorista, caralho! Que era? Motorista, motorista! Mas lá tem resistência, não! Não corta, velho! É, não vai dar, não! É, não vai dar, não! Ai, é! Me empresta a picarela!